Olá a todos! Hoje eu vou mostrar para vocês qual a melhor maneira de a gente apontar o lápis de desenho. O lápis de desenho deve ser apontado com estilete, porque o apontador comum deixa a ponta curta e essa parte chanfrada também fica muito curta. Então, a hora que você vai fazer o sombreado, se essa parte chanfrada está muito curta, ela acaba riscando o seu desenho. Então, é bom deixar essa parte chanfrada maior. Na hora de afinar a ponta, a gente pode usar uma lixa de unha. Eu apontei ali o primeiro lápis 2B, agora eu vou apontar o 4B. O 4B a gente já usa ele para um sombreado, o 2B a gente usa para fazer o esboço. E o 4B já usa para fazer um sombreado. Então, a ponta já deve ser um pouquinho maior e o chanfrado também. E o 4B já usa para fazer o esboço. E o 4B já usa para fazer o esboço. E o 6B já usa para fazer o esboço. E o 5B já usa para fazer o esboço. então vê como a gente usa o lápis, sempre nessa posição, para fazer o sombreado vamos apontar os 5p 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 o 6p já é um lápis mais macio que a gente usa muito para o sombreado e a ponta dele deve ter o normal certo é ter um chanfrado de 3cm e uma ponta de 1cm vamos apontar os 5p vamos apontar os 5p vamos apontar os 5p agora eu tenho os lápis H os lápis H são os lápis mais duros e são lápis técnicos mas são muito bons para fazer esboço, eles são bem clarinhos então a ponta dele não precisa ser grande e nem o chanfrado também precisa ser tão grande eu tenho o lápis H, H, B, 2H e 6H no caso dos lápis 2b, 3b, 4b, 5b e 6b quanto mais aumenta o número, mais aumenta a maciez no caso do lápis H quanto mais aumenta o número, mais aumenta a dureza do lápis mas aumenta o número, mais aumenta a dureza do lápis na prática no caso do lápis nãoasına clear a maciez mas aumentam todos e aí não não Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto